Bom dia, eu sou Ana Dulce da Silva, mãe de Valdir Silva Júnior, que é usuário de fralda, precisa, se alimenta pela gastrotomia, tem 19 anos. Eu tô indignada com a nossa prefeita dizer que não tá faltando nada em Sorocaba. Que isso, doutora Jaqueline? A senhora tá trabalhando aonde? Em Sorocaba mesmo? Ou a senhora tá em outro planeta? Porque Sorocaba está faltando fralda sim pra todas as mães, não é só pro meu não, e o meu é ódio judicial. Então, quando a senhora for pagar a multa, como a senhora disse que não vai precisar pagar a multa, paga a multa pra nós que tá sem fralda, tá? Fica a dica pra senhora acordar e ver que Sorocaba está precisando do seu trabalho, ó. A eleição está aí, viu, doutora Jaqueline? Nós estamos em casa, na quarentena, sem fralda, falta remédio. Que isso? Uma vergonha. Sorocaba está uma vergonha. Eu tô indignada. Eu e meu filho e todas as mães. Acorda, Jaqueline. Acorda! Queria tanto chegar no poder pra quê? Pra não fazer nada? Uma vergonha pras mulheres, saber que tem uma mulher aí no comando e não tá fazendo nada pros deficientes. Uma vergonha. Eu tenho vergonha de dizer que é uma mulher que é a nossa prefeita em Sorocaba. Acorda, tá? Acorda. Acorda porque a eleição tá aí e um dia é da caça, outro dia é do caçador, tá? Quem sabe amanhã é você que tá precisando? Fica a dica, tá? Tá?